Olá meninas e meninos que acompanham o canal, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos de saída, vamos lá no shopping, preciso resolver algumas coisas e vou aproveitar e comprar algumas coisas Porque pra quem sabe o último vídeo, né, sabe que nós vamos viajar e aí vamos comprar algumas coisas pra viagem Também vou fazer um ensaio, não sei se eu falei pra vocês, né, vamos fazer um ensaio fotográfico e eu vou comprar uma roupa pro ensaio também E aí, gente, espero que vocês gostem do vlog, não esqueçam de deixar o seu like e bora comigo Já estamos aqui no carro, gente, minha princesa tá ali, ó, tá bem tranquila, graças a Deus a febre, tudo da vacininha dela já melhorou E aí ela tá aqui, ó, minha pinchejinha, tá quietinha, tá cheia de sono, né, meu amor? Tentei botar o pepetinho, mas não quis, nunca gosto de pepeto, ó, dura nem um segundo Cara, meu Deus, ela não curte muito, ela faz uma cara muito engraçada, gente E aí nós estamos indo lá no Barra Shopping Já chegamos aqui no shopping, gente, vamos almoçar? O mozão foi pegar a comida pra gente e eu tô dando uma madeirinha pra neném Eu tirei leite antes de sair de casa, aí eu tô conseguindo dar aqui pra ela Ela tá um pouquinho geladinha, mas ela tá tomando de boas, tá vendo? Trouxe 140ml de leite, eita! Aí eu tirei antes de vir pra cá O papai já almoçou, agora ele tá dando mamar pra neném Enquanto eu tô terminando de almoçar, esqueci de machucar vocês, gente Mas a gente comprou aqui nesse restaurante aqui do galinho Aí agora ela tá tomando TT ali, ó, mamazinha O papai tá limpando ela Gente, o mozão tá experimentando um casaco muito quentinho Abri, amor, aqui, ó Gente do céu, muito quentinho, muito bom, né? Tipo uma pelinha de carneiro, põe um capuz Esse aqui parece ser... Tipo um moletom Terminável Ah, sim, verdade Tá 319, põe um capuz Quentinho Olha que top Mas sabe que é muito quente, se a gente comprar isso, já, né? Se a gente comprar isso, nunca mais vou usar Aqui no Rio não faz esse frio A gente vai pra lugar frio, né? Então a gente vai ir preparados Tá 319 Se aqui fosse frio, valia a pena comprar Ó 319 reais Ó, tem umas bermudas também aqui, ó Não gostou desse, não? Não Aí tá vendo uns casaquinhos aqui Minha princesa tá aqui, cansou de ficar no carrinho Gente, nós vamos ver esse casaco ali, maneiro, né? Tu gostou? Não Tu não gostou? Ele é gostoso pra caraca, hein? É, eu perdi aqui, ó Mas tu não se sentiu confortável É diferente Gente, já tô amando Em parte de bebê, gente Olha, tô falando pra vocês Eu amo comprar nessas lojas por Renner, tá? Porque olha que 29 reais Olha que gracinha Gente, muita fofura, né? Mas eu acho que eu não vou pegar nada agora, não Olha a calça jeans, gente 39 reais É igual a dessa Só que a dela é mais clara Olha isso, gente Que fofura Nossa, eu sou apaixonada Tem que falar rápido por causa da música, né? Tô tocando aí Gente Mudança de planos Eu ia comprar um vestido aqui Não vou comprar mais o vestido Eu vou comprar em outro lugar E aí eu vou comprar um saltinho Por quê? Essa semana eu vou fazer provador Vou ir numa loja Fazer provador Tem que falar rápido por causa da música Sempre fiz Aí eu vou gravar pra vocês Quando eu for nessa loja Porém, não tem saltinho Então vamos ver se eu compro um saltinho pra mim Olha, gente Comprei essa mala aqui, olha Que linda Troquei Comprei essa daqui Cinza com rose gold Muito linda Comprei minha mala nova, gente Depois eu explico o porquê Pera aí No vídeo anterior Eu mostrei pra vocês Comprando a mala no Mercado Livre Porém, essa daqui tava R$100 a menos Vai lá direto? Vamos lá de centinho direto Tá, vou comprar o meu saltinho Ei, tava R$100 a menos do que no Mercado Livre O que que eu fiz? Cancerei minha compra no Mercado Livre Encontrei essa daqui Que é rose gold Muito mais bonita, né? Não, tipo assim Ela era muito bonita Do Mercado Livre Não, mas aquela lá A única coisa Que dentro tinha aquele bolsinho É Aquela grade E por dentro também Era mais bonita É Era outro rosa gold Sim, era tipo um colmeia, né? Alguma coisa assim Um desenho de colmeia Era um rosa gold Tipo um dourado É Aí eu não faço pra cá Aí Pô, dentro? Ninguém viu dentro É, ninguém viu dentro Aí como era quase a mesma coisa fora Eu fui e troquei R$100 a menos, gente Então eu peguei essa daqui Pode pegar, sei lá Necessaire Pra colocar as coisas que você deveria colocar Pois é, daquela parte É É Então, aí eu vejo se eu compro o Necessaire Aí eu vejo se eu compro o Necessaire Pra ver se eu coloco dentro Porque não tem aquele compartimento de gradinha, né? Aí eu coloquei aqui na edição Aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Aí eu tô aqui esperando Ai, eu tô ansiosa, né? Ninguém sabe pra onde a gente vai Chutem aí Pra onde vocês acham que a gente vai chatear Aí eu peguei esse saltinho Porque eu vou fazer provador em uma loja Acho que nem vai ser Será? Acho que não, né? A pessoa sabe que é frio Hum, aí 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 Essa história Essa história? Ai, gente, tô ansiosa Mas aí vai ser lugar frio E vamos viajar E o que mais? Só isso Aí eu vou esperar Porque o que eu dou pro provador Eu quero um salto fininho Vamos ver como é que vai ficar Aquele que tem um Eu vou mostrar pra vocês Tem um negócio transparente Eu gostei porque o salto dele é um pouquinho mais fino Mas eu peguei um de salto mais grosso Eu vou ver quanto é mais confortável Olha, gente Eu vou levar esse salto aqui, ó Achei super confortável Em casa eu mostro no pé Vou levar ele Gente, já estamos no carro Comprei esse sorvetinho aqui Sabe quanto que tava o pote, amor? Acho que de meio litro Meio litro, né? 500 gramas? 54 reais o sorvete Pequenininho Meio litro Eu comprei esse daqui É uma delícia Eu gostei de chocolate Tu gostou de abacaxi? Eu não gostei muito não Abacaxi com maracujá Sei lá Gente, já chegamos Há muito, 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 muito tempo São 10 e pouquinho agora 10h48 Daqui a pouco dá 11h E aí o que eu fiz? Eu pedi uma comida japonesa, olha Um temaki E também hot roll Esse hot roll veio diferente Veio com um floco de arroz, tá vendo? Então eu vou comer agora Porque, gente, tô cheia de fome Então eu vou comer Como eu não janto, né? A gente não tem costume de jantar A gente ou lancha Eu comi uma tapioca Um pão Um hot roll Então eu vou comer aqui A neném já dormiu Graças a Deus Ela dormiu no beijo sozinha Aí eu deixei ela, ó Tá quietinha Cobri as perninhas dela, né? E aí depois eu volto aqui pro vlog Vou mostrar as comprinhas que eu fiz Gente, voltei pra cá Vou mostrar pra vocês As comprinhas que nós fizemos, né? Fui lá na de Santini E trouxe aquela sandália Não sei se fala sandália Se é salto Acho que é salto, né? É da Via Marte E aí, gente Que linda Eu achei que ela ia machucar Porque aquele negócio de silicone Não é silicone, não Esse plástico aqui Eu achei que ia ficar me machucando Mas não Muito confortável Meu número nessa sandália Foi 36 Normalmente meu pé é 35, 36 Ficou muito bonita Olha isso, gente Que linda E eu gostei porque o saltinho Não é tão alto Ficou super confortável Pra eu poder andar Olha que linda Aí eu vou fazer uns provadores Ai, gente Que coisa mais chique Aí ela fecha aqui, né? Como eu mostro pra vocês No tornozelo E aqui ela é transparente É bom que combina com qualquer roupa Porque aqui na frente é transparente Só a base que é preta, né? Gente, muito, muito linda Eu amei essa sandalinha Vou usar bastante, né? Quando tiver festa Alguma coisa assim Outra coisa que eu fui Numa loja Aqui na Renner Eu mostro pra vocês Tem coisa que eu não posso mostrar Mas tem coisas que eu vou mostrar Comprei uma roupinha Pra Scarlett Olha que linda Pra nossa viagem Aqui no Rio não faz frio Então a gente não tem roupa de free Pra Scarlett Casacos assim, né? Então eu comprei o primeiro Casaquinho dela Olha que lindo, gente De capuz Que fofura Olha Ele foi R$ 49,90 Olha isso E ele tem zíper aqui, ó Bonitinho Gente, muito fofinho Esse daqui eu peguei de 6 Quer dizer, de 6 a 9 meses Então dá pra ela usar Muito, 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 muito É um moletomzinho, sabe? Muito fofinho E eu gosto dessa marca, olha É Ted Boom O nome dessa marca Tem na Renner Gente, sou apaixonada Dessa marca É muito gostosinha A qualidade do Do tecido, né? E comprei pra combinar A calça O conjuntinho, né? Só que a calça Eu peguei um pouquinho menor Porque eu coloquei assim Na frente dela O de 6 a 9 meses Ficou muito grande Obviamente, né? Então eu peguei o de Qual é esse? Deixa eu ver aqui De 0 a 3 meses Ficou ótimo nela Olha esse daqui, ó Que bonitinho, gente Aí tem essa parte aqui Que você dá pra fechar E atrás é assim, olha Olha que lindo E ele é de moletomzinho Ó, por dentro é assim Muita fofura, gente Amei, então eu peguei Esse conjunto aqui, ó De moletomzinho E aí O restante das coisas Eu não posso mostrar Mas aí depois Nos próximos vídeos Vocês vão ver O que é isso Que tá nessa sacola E também comprei a mala, gente Eu tava vendo Umas malas lá Nossa, tava 100 reais Mais barata Do que a Que eu ia comprar, né? Mas, gente Comprei a mala Pra nossa viagem Muito linda Olha Que linda Toda rose gold Com cinza Achei que combinou super Tinha uma lá Que era rose gold Com preto Destacava bastante, né? Mas eu preferi Essa daqui Rose gold Com cinza Ficou bem clean E ela é assim, ó Muito linda O que que é isso aqui? Não sei o que que é isso aqui, não Mas, olha Ela vira A rodinha 360 Tá vendo? Aqui ela tem um negócio De sangue Que aí você Coloca aqui certinho O negócio Pra não abrirem a mala E aqui ela abre, ó Abre bastante É polo king, eu acho O nome da marca Gente, muito legal Amei Esse daqui é de borracha Não é bem de borracha É tipo um plástico Muito linda Fiquei apaixonada Tinha outras cores Tinha preta Só que eu queria rose gold Eu já tenho uma mala preta E o bom que essa mala Tem garantia vitalícia, gente Pro resto da vida É só eu imprimir a notinha, sabe? Deixar guardada Porque apaga Essas notas fiscais Aí eu imprimo Imprimo não Tiro xerox, né? E aí se der algum defeito Na rodinha Na alça Qualquer coisa que der defeito Eles trocam Então é muito bom, né? Aí, ó Muito linda a mala Ah, deixa eu mostrar pra vocês Tinha uma lá Que tinha Uma gradezinha por dentro, sabe? Que dá pra colocar a roupa íntima e tal Essa aqui já não tem Ela é assim, olha Só dois negócios Mas não tem aquela gradezinha Que vem assim, ó No meio Mas tudo bem, gente A que eu ia comprar na internet Que eu cheguei até a comprar Só que eu tive que cancelar a compra Consegui cancelar Ela tinha essa gradezinha Mas pra mim não ia fazer muita diferença, não Depois eu compro uma necessaire Sei lá Vou colocar algumas coisas Aí, ó Ainda tá com um negocinho Plásticozinho aqui, ó Que legal, gente Muito linda Minha primeira mala Rosa gold Tô muito feliz E aí em breve nós vamos viajar Vocês vão saber o destino Mas vai comentando aí Pra onde vocês acham que nós vamos Olha, gente Como que ficou o saltinho no pé Ele tem esse lacinho aqui na frente Eu achei muito fofinho E ele é transparente, né? Não achei tão alto E, gente Só tem que fazer a unha do pé, né? Obviamente Assim não está favorável Mas achei muito lindinho Achei super neutro aqui na frente Tá vendo? Não dá... Qualquer sapato eu posso usar Gente, ignore o pé feio, tá bom? Aí, olha que lindo Você pode... Pode colocar o lacinho assim Ou então, de repente, tem outra forma De prender o lacinho Mas olha que bonitinho Eu não tinha saltinho assim Curtinho, sabe? Pequenininho Amei, gente Olha Desculpa Gente, o mozão já terminou de lavar aqui Olha Ficou bem limpinho Já até secou, tá vendo? Você tem que passar um paninho ali no vidro Que às vezes cai chuva Aí acaba ficando manchadinho Mas olha Tudo limpinho Agora é só colocar as coisinhas Da colinha pra cá O palinho tá enfiado debaixo do sofá Aí, ó Tudo limpinho Já secou também Minha princesa acabou de acordar Que coisa mais maravilhosa, gente Você mimiu bem, foi? Mimiu bem? É, princesa Ai, minha mãozinha linda Dormiu brincando, né, filha? Vamos começar Vou aproveitar que tá cedo Cedo entre aspas, né? Deve ser umas 2 horas da tarde por aí Mas é que eu tenho muito costume De fazer faxina à noite Então às vezes eu fico cansada E paro pela metade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, já estendi Tô segurando o tripé Já estendi Quer dizer, já recolhi a roupa Agora eu vou estender a roupa da neném, tá? Vou colocar aqui no varalzinho Vou colocar lá na varanda O mozão tá preparando Um de trabalho aqui de camarão E eu vou terminar de tirar as roupas aqui da máquina Eita, que não tá me pegando Essas roupas aqui também já secaram Eu deixei no varal Porque tava meio úmida ainda Então eu também vou recolher Volto finalizar a estendendo da neném E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Gente, já fizemos o almoço. O mozão já preparou o almoço, olha, estrogonofe de camarão. Eu coloquei o arrozinho aqui por baixo, tá vendo? Nossa, que delícia. Agora vamos comer, almoçar, né? Nossa, tá muito cheiroso. Gente, já almocei, já passou um tempo por aqui. Apareci no vlog novamente, né? Ela já acordou. Ela já mamou, já fiz um monte de coisa. Apareci aqui de novo. Vou terminar, voltar aqui pra minha organização, né? Tô tirando as coisas aqui do sofá que tava aqui. Já estendi a roupa dela toda aquela hora, né? Já escureceu. Olha, tá tudo aqui, ó. Já começou a escurecer. Ainda tá um pouquinho, claro, mas já tá indo, né? O dia. Gente, não sei se eu falei pra vocês, mas minha princesa acordou. Tá aqui, ó, brincando. Né, meu amor? Gente, esse tapete aqui, olha, que eu sempre mostro pra vocês... Ih, rolou. Sempre mostro pra vocês aqui do quarto dela. É muito grande. Eu acho que ele tem dois metros por um pouquinho. Ih, gente, eu vou deixar o link desse tapete aqui, olha. Vocês têm 5% de desconto na loja usando esse código que tá aqui na tela pra vocês, que é LID5. É lá na loja Joaninha Mamãe Bebê. Então eu vou tá deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo. Ele é bem grande. E ele tem desenho dos dois lados, ó. É o mesmo desenho, mas é dos dois lados. E a grossura dele é grandinha. Tem outros produtos lá na loja da Mamãe Bebê. Aí, gente, eu vou tá deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo a loja da Joaninha Mamãe Bebê. Tem um monte de produto. A almofada de banho aqui que ela usa também é dessa loja. Tem muitos produtos muito bons de bebê. E aí esse tapete de lá. Vocês sempre me perguntam quando eu mostro, né? É gostosa. E eu vou brigar. Ela fica doidinha. Aí eu vou brigar. Aí eu vou te brigar. Eu vou te brigar. É, eu tô conversando com a câmera e você tá me olhando, né? Eu vou brigar, vou se ir. Ah! Ah! Gostoso! Olha quem tá sapeca, gente, essa garota. Ah! 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 Eu vou te brigar, neném. Fica aqui falando pro pessoal, olha. Olha aqui o pessoal. Fala. Oi, gente. Fala aí. Fala oi, pessoal. Fala. O povo tá tudo te olhando. Um monte de gente te olhando. É? Vamos ficar em pé? Em pé não, sentada. Gente, ela tá muito perto. Ela tá ficando sentada. Tipo assim, alguns segundos. Um, dois, três... Aí cai. Mas ela já tá começando a pegar firmeza. Nê, nê, nê. Coisa mais rica. Vamos ficar sentada pro pessoal ver? Deixa eu tentar gravar pra vocês. Deixa eu falar pra vocês aqui de longe. Eu não tô colocando pé no tapete. Tô assim, ó. Porque meu pé tá sujo. Vem. Vamos trocar. Será que dá pro pessoal ver? Vai, dá a mão pra mão aqui, ó. Aqui, ó. Dá a mão. Dá a mãozinha aqui, ó. Aqui. Vem a outra mão aqui, ó. Eita, que põe. Vem. 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 Não é pra levantar a perninha, não, nenê. Mas assim a gente não consegue. Olha, 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 gente. Olha que linda. Vamos testar? Ficar em pézinha? Sentadinha? Você tem que ter cuidado aqui, ó. Vai. Olha que linda. Olha que linda. Ó, é que ela quer pegar esse brinquedo. Olha aqui. Ó, gente. Vou largar, hein. Mas acho que ela vai tombar rápido, hein. Ui. Peraí, ela tá arrugando direitinho, as minhas cedas. Olha, ela tá indo pra frente. Fica em pézinha, mas assim. Assim, ó. Ui. Ela vai tombar. Ai, que linda. Gente, eu gravei pro de saúde. Ela ficou muito bonitinha sentada. Eu acho que, tipo assim, três segundos. Um, dois, três. E caiu. É muito engraçado. Tipo assim, ela ainda tá um pouquinho molinha, né. Mas daqui a pouco ela pega firmeza pra poder sentar. Tudo no tempo dela, sabe. Tudo com calma. Ela vai fazer cinco meses agora. Né? Daqui a pouco tá engatinhando, sentando. Daqui a pouco tá correndo pela casa. Meu Deus do céu. Cresce muito rápido. Gente, já vou finalizar o vídeo por aqui. Onde eu esqueci de finalizar. Então, já estamos no dia seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Gravei um pequeno traste lá no shopping e tal. Comprando as coisinhas. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueça de deixar o seu like. Clica bastante aqui. Ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Você que não é inscrito. Pra fazer parte dessa grande família. E também, gente. Me segue lá no Instagram. Que estamos quase batendo 200k lá, gente. Nossa, tô muito feliz. Então, me segue por lá. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.